A Agricultura Irrigada terá dia nacional a ser comemorada então em 15 de junho. O projeto de lei foi aprovado na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado. O UPL então vai à sanção do Presidente da República. E a Rede Nacional de Agricultura Irrigada atuou pela aprovação do projeto, viu? Eu converso agora então com o Lineu Neiva, Conselheiro Honorário da Rede Nacional de Agricultura Irrigada, RENAI, e pesquisador também da Embrapa. Bem-vindo! Boa noite, Simone. Espero que agora dê certo a nossa conversa, né? Com certeza, viu? Falar sobre essa pauta importante. Antes, quando a primeira tentativa nossa, eu estava vendo as suas manchetes aí, falando do preço da cebola, batata, razão do clima. E a agricultura irrigada, ela entra justamente para ajudar nessa questão climática, se reduzir esse efeito clima sobre a produção. Pois é, né? Foi uma aprovação importante aí para promover o uso da agricultura irrigada, né? A gente vê aí o uso da tecnologia, que pode trazer muitos benefícios aí aos agricultores rurais, né? E também ao consumidor, né? Na ponta final que a gente está vendo aí, você acabou de citar aí o preço da cenoura, por exemplo, né? Que está bem alta por conta do clima. Então, tudo isso, num consenso, ajuda, a data também é importante para a gente falar dos benefícios aí quando a gente coloca a agricultura irrigada na pauta, não é? Verdade, Simone. Então, a agricultura irrigada, ela vem trazer estabilidade na produção, né? Esse importante consumidor, no final, ele sai ganhando com isso. E nessa data, né? A gente ter 15 de junho como a data para se falar dessa tecnologia, que é importante para se produzir alimento, principalmente hoje, nesse mundo de grande variabilidade climática, chuvas incertas, é que a gente vai ter um momento para apresentar tecnologia para a sociedade, para que ela possa entender mais, para que a gente possa ter pautas mais positivas, trabalhar junto ao legislativo. É como se fosse o seu aniversário. Você tem um dia para falar bem, colocar pautas positivas para uma tecnologia que é tão importante para a sociedade. Eu acho que ontem foi, então, um marco aí para a agricultura brasileira. Não só a agricultura irrigada, mas a agricultura de maneira geral. Porque eu acredito que a tecnologia da irrigação, ela contribui muito para essa questão da estabilidade e para você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem muitas regiões que só podem existir no Brasil graças à irrigação. São regiões que não chove, que tem problema mais hídrico, como, por exemplo, Petrolina. Petrolina hoje é um celeiro de fruticultura graças à irrigação. Então, a gente espera que a gente possa ver mais isso e que a sociedade entenda melhor a importância dessa tecnologia. Por isso que esse dia é tão importante. é um dia para se comemorar como se fosse o nosso aniversário. Foi um marco para a agricultura brasileira. E a tecnologia, Lineu, que é tão fundamental, como você bem citou aí, para a produção sustentável de alimentos. Mas fala para a gente quanto de ar, então, esse sistema corresponde aqui no nosso país. O Brasil, a gente irriga muito pouco, por incrível que pareça. Nós temos um potencial de 55 milhões de hectares, maior que todo o continente africano. A gente irriga em torno de 9 milhões de hectares. O mundo irriga em torno de 340 milhões de hectares. 20% é a Índia, mais 20% a China, o Estado-Uri em torno de 8% e o Brasil irriga 1,6% desse total. O Brasil irriga mais ou menos 8% do que a China irriga e a China é só 11% em termos de área maior que o Brasil. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de trazer desenvolvimento, melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E uma pergunta que sempre os jornalistas nos fazem, e nós temos água suficiente? Qual água? Quando eu falo dessa água, eu estou falando da água azul. Água que estão nos rios, nos aquíferos. No Brasil, nós temos aí 12% das reservas líquidas mundiais e a gente usa menos de 1% da nossa água. Então, nós temos água e nós temos que fazer um bom trabalho de gestão para armazenar essa água quando a gente precisa dela, que é no momento da chuva, e transportar ela no tempo para ele não estar seco quando a gente precisa mais dela e ela parece que tem menos quantidade. Então, a gente tem instrumentos hoje para que a gente possa crescer a agricultura irrigada sem ter conflitos com outros setores. Acho que isso que é o mais importante. Você citou, é um trabalho de gestão que deve ocorrer para ter esse aumento de área quando a gente fala da agricultura irrigada, não? Verdade, um bom trabalho de gestão, porque a agricultura irrigada, eu gosto de falar que ela se baseia, ela se sustenta em três pilares básicos. Um é água. Qual a água? É água azul, água do rio. A melhor água que tem é água da chuva, aquela que vem para todo mundo. Mas da chuva, a mãe natureza não é perfeita. De vez em quando, ela erra ali e não põe a quantidade correta quando a irrigação entra. Então, a gente precisa de água, a gente precisa de energia, não adianta ter água sem energia, a gente precisa de uma boa legislação. Muitas vezes, Simone, a gente fala de legislação, umas pessoas ficam preocupadas que a gente quer mudar, ser contra o ambiente. Não é isso. É porque tem muita legislação antiga, duplicada, hoje nós temos ferramentas mais novas. Então, é comum, de tempos em tempos, a gente rever, dar uma revisada nessa legislação, melhorá-las. E uma dessas, por exemplo, que eu vou citar, é a reservação, as pequenas barragens para fim de irrigação. Elas são fundamentais, principalmente no período seco. Junto com elas, nós temos que fazer um bom trabalho de conservação de solos. Por quê? A nossa maior reserva íntegra, a nossa maior caixa d'água, são os solos. Então, um solo com uma boa infiltração, ele pode armazenar mais água e essa água aparece na época da chuva. Então, é um bom trabalho de gestão, com infraestrutura, a gente consegue desenvolver a agricultura irrigada de forma sustentável e quem ganha com isso no final é o consumidor, é a sociedade, porque ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a sua condição social e melhorando a qualidade de vida, ela vai ter tempo para pensar no ambiente. Ninguém pensa no ambiente e passa no fome. 60% da população hoje pensa primeiro em se alimentar, porque não tem condição de fazer duas, três refeições no dia. Como que ela vai pensar no ambiente e passa no fome? Então, a irrigação é uma tecnologia que te permite você melhorar essas condições, no fundo, trazer qualidade de vida para as pessoas no campo. Conservação de solos, o uso de barragens, como você citou, um uso eficiente da água e a tecnologia permite isso. A gente mostra muito aqui nas nossas matérias em relação ao cultivo de, enfim, soja, milho, outras cultivares, outras culturas aí, o uso do pivô e também o gotejamento. São tecnologias eficientes e a gente vê aí que a água, o uso da água pode ser eficiente quando a gente coloca essas tecnologias, não? Fundamental a sua fala, porque nós temos que pensar que a tecnologia está linkada à segurança hídrica. É como você pensar o seu primeiro celular que nós tivemos lá atrás. Era um celular gigantesco. Nós temos celulares leves, bem mais portátil, pequenos. Agricultura é isso. Se você tem a agricultura muito um pivô central, como você diz, uma irrigação localizada, que é gotejo, uma microaspersão, se ele é muito antigo, a eficiência dela vai ser pior. Qual é a desvantagem de você ter uma eficiência pior? É que você acaba usando mais água e você indisponibiliza essa água para outros usos. Então, se você tem equipamentos mais modernos, como a gente tem hoje, esses equipamentos são mais eficientes, eles utilizam a água de maneira mais correta e, com isso, você sopra a água para outros usos e reduz essa questão das despuntas de água em algumas regiões do Brasil. É importante falar, no Brasil nós temos água suficiente, mas é difícil você crescer e desenvolver um país usando só 5% da sua água. Nós temos que olhar para a gestão, nós temos que olhar para as ferramentas novas que a gente tem e podemos estar fazendo hoje uma gestão de recursos hídricos utilizando algumas ferramentas do passado. Nós temos que utilizar ferramentas novas que possam possibilitar que a agricultura cresça. Nós somos um país agrícola com um potencial fantástico, reconhecido no mundo todo. É só questão de alguns ajustes. E esse dia, dia 15 de junho, te convido para você estar com a gente para comemorar o dia da agricultura irrigada. Com isso nós vamos ter, existem algumas culturas que só existem por causa da irrigação. Hortaliças, por exemplo, é uma delas. Frutas, flores, quem gosta de dar uma flor para a namorada, para a mãe, isso tudo vem graças à agricultura irrigada. Então nós temos um espaço grande para crescer, um espaço grande para desenvolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo. Um espaço grande para crescer, aproveitando a tua deixa para a gente finalizar aqui, que a Agência Nacional de Águas, ela disse que pode, tem esse aumento aí de 8 milhões, você falou em 9 milhões, mas para 80%, não é? Então, esses dados aí da Ana, corroborando o que você disse em relação a esse crescimento que teria essa capacidade. Alineu Neiva, conselheiro honorário da Rede Nacional da Agricultura irrigada, Renai, e também pesquisador da Embrapa. Obrigada por essa conversa aqui hoje comigo e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar aí da agricultura irrigada. Viu, Lineu? Obrigado, obrigado pelo espaço, um prazer estar com você aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite.